Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michela Amorim e hoje nós vamos aprender a fazer multiplicação, tá? Tanto multiplicação sem vírgula, como multiplicação com vírgula, tá? Vou fazer com vocês três exemplos para não ficar mais nenhuma dúvida em multiplicação. Queria convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, seu comentário e eu gostaria de pedir vocês também para me seguir lá no Instagram, matemática com a Amorim, certo? Então, vamos lá! A primeira multiplicação é 4,5 vezes 0,8, tá? Como a gente faz multiplicação com vírgula, gente? Primeiro, eu vou fazer a multiplicação como se não existisse vírgula, tá? Você olha para o número e esquece a vírgula, tá? Então, por isso que eu falei que se você tem dúvidas só em multiplicação, esse vídeo também é para você. Então, eu vou montar a continha e eu vou colocar aqui o 4,5 vezes 0,8, certo? Mas na hora de fazer a multiplicação, eu vou ignorar essa vírgula, tá bom? E eu resolvo a multiplicação normalmente. Vou começar a multiplicar aqui, ó, o 8. Então, eu faço 8 vezes 5, 40. Fica o 0 e vai o 4. 8 vezes 4 é 32. 32 mais 4 é 36. O 0 eu não preciso multiplicar, mas se você quiser fazer a multiplicação do 0, 0 e depois somar, também não tem problema, tá? Agora, eu fiz a multiplicação. Agora, eu vou colocar a vírgula, tá bom? Para colocar a vírgula, a gente vai contar as casas decimais dos dois fatores, dos dois números que eu multipliquei. Então, aqui, eu tinha esse número depois da vírgula. Eu só olho o que está depois, tá? Eu olho as casas decimais. O outro número que eu multipliquei, ó, eu tinha só esse aqui depois da vírgula. Então, de cá, eu tenho um número depois da vírgula. Aqui, um número depois da vírgula. Juntando, a minha resposta tem que ter dois números depois da vírgula, certo? Então, aonde eu coloco a vírgula aqui para ter duas casas decimais? De conta, ó, um número, dois números e aqui vem a vírgula, tá? Notem que ficou, ó, com duas casas decimais. Então, a minha resposta é 3,60. Ou basta escrever o 3,6, tá? Porque esse zero à direita, quando eu tenho um número decimal, eu não preciso colocar, tá bom? Então, qualquer uma das duas está correta. Vamos fazer a próxima. Já coloquei aqui, ó, uma multiplicação com dois números e o último eu coloquei a multiplicação com três números, tá? Vou montar a continha e vou ignorar a vírgula. Então, nessa aqui, eu já vou montar diferente, só para vocês verem que dá certo do mesmo jeito. Eu não vou colocar nem a vírgula na multiplicação. Vou começar a multiplicar o 6. Então, vamos lá. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 5, 30. Fica o zero, vai 3. 6 vezes 2, 12. 13, 14, 15. Pronto. Debaixo desse primeiro número, no caso 6, eu não coloco nada, tá? Eu vou começar a colocar números a partir desse aqui. Então, quando eu fizer a multiplicação com 1, ó, 1 vezes 1, 1. Eu não coloco 1 embaixo do 6. Eu vou colocar 1 aqui embaixo do zero. 1 vezes 5, 5. Vou colocar aqui. 1 vezes 2, 2. Agora, eu vou somar. 6, eu vou descer. Zero mais 1, 1. 5 mais 5, 10. Vai 1, 2, 3, 4. Multipliquei, como se não tivesse a vírgula. Agora, a gente vai contar as casas decimais. Aqui, eu não tenho nenhum número depois da vírgula. Não tem nenhuma casa decimal. Só aqui. E aqui, ó, eu tenho um número depois da vírgula. Como eu só tenho essa casa decimal, a minha resposta só precisa de uma casa decimal. Então, eu só vou deixar o 6 aqui depois da vírgula, tá? E aí, a minha resposta vai ficar 401,6. E a última multiplicação que eu coloquei aqui pra vocês, ó, vou fazer uma multiplicação com 3 números. Vou montar 100 vírgula, tá? Então, eu multiplico como se não tivesse vírgula, tá? Então, 3.002 vezes 327. Vou colocar aqui. Diz que eu não ia colocar a ver, eu não vou. Vou multiplicar normal. Começando pelo 7. 7 vezes 2, 14. Vai 1 aqui em cima do 0. 7 vezes 0 é 0, tá? 0 mais 1, 1. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 3, 21. Como eu tinha falado, embaixo desse primeiro número, eu não vou colocar nada. Multiplicando 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. Esse 1 foi da primeira multiplicação. 2 vezes 0, 0 de novo. 2 vezes 3, 6. Preciso multiplicar o 3. Então, ó, embaixo desse primeiro número, eu não vou colocar nada. Ó, ele vai formando uma escadinha. Vou colocar embaixo do próximo número. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Esses zeros que estão aqui, gente, eu coloquei porque você tem que multiplicar, tá? Você não pode ignorar, você não pode tirar. Eles estão aqui, ó, entre o 3 e o 0, formando 3.002. Então, é o 3.002 que você tem que multiplicar. Agora que eu já multipliquei todos, eu vou somar. Se tivesse mais um número para multiplicar aqui, você não iria colocar embaixo do 6. Iria começar a colocar embaixo desse 0. Agora a gente soma, ó. 4. 4 mais 1, 5. Aqui vai dar 6. Aqui 1. 2 mais 6, 8. E o 9. Pronto. Fiz a multiplicação. Ok. Agora vamos contar as casas decimais. A minha vírgula está aqui. Então, aqui, ó. 3 números depois da vírgula. 1, 2, 3. E o 0 conta, viu? Conta como casa decimal aqui. De cá, eu tenho o 7. Então, eu tenho um número. Então, de cá são 3. De cá mais 1, totalizam 4. Então, a minha resposta tem que ter 4 casas decimais. Um número, 2, 3, 4. Coloca a vírgula. Agora aqui, ó. As 4 casas decimais. E acabou. Então, é isso. Espero muito ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo.